Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E esse vídeo que eu estou gravando nesse momento são das últimas comprinhas gringas que eu fiz antes de vir pra cá, gente. Pois é, além de toda aquela mala de maquiagem que eu mostrei pra vocês, porém que eu tirei umas coisinhas, mas coloquei outras. Eu ainda fiz um monte de comprinhas que não deu tempo de gravar e mostrar pra vocês antes de vir pra cá, então sim, eu trouxe tudo aqui para o Brasil. E vou gravar aqui pra vocês e o que não ficar aqui eu mando de volta pelo marido e assim por diante, gente. Vamos começar aqui, gente. Isso daqui foi uma comprinha, um presentinho de aniversário que eu me dei, que é uma bolsinha aqui da Calvin Klein, que eu comprei na Macy's, que eu achei ela muito fofa. Na verdade, não é que eu me dei, não. A Macy's me deu um descontão e mais não sei quantos dólares off lá, sabe? Eu sei que ela saiu praticamente de graça pra mim, então eu comprei ela junto com aquela blusinha que eu viajei, que eu postei aí o vídeo da maquiagem que eu fiz pra viagem e tal, enfim, gente. Foi essa e aquela blusinha junto. Eu tinha muitos pontos acumulados na Ulta, gente. Eu falei pra vocês no Instagram que era 200 dólares, mas eram mais de 200 dólares que eu tinha pra gastar lá na Ulta. Então, eu não perdi essa oportunidade e eu fiz muita compra na Ulta. Vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, começando por esses pincéis aqui, que são lançamentos da Real Techniques. Os meus estão meio espigadinhos, porque eu sujei os meus pincéis pra viajar, gente, pra parecer usado, né? E aí eu dei uma lavadinha pra poder gravar vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu peguei esse daqui, que é o de base, que ele é como se fosse um duo fiber, e eu usei ele pra aplicar base e amei. Tem esse daqui que serve pra tudo, pra aplicar pó, iluminador e plá. E tem esse daqui que é de esfumar. Então, eu peguei esses três pincelzinhos da Real Techniques, lembrando que ela estava com uma promoção na Ulta, que você comprava um e o segundo saia pela metade do preço. Então, além da pontuação dos valores que eu tinha pra gastar lá, eu ainda peguei várias promoções, que eu não deixei passar. Peguei primer da Revlon, gente, porque o meu já estava no fim, né? Então, eu precisava trazer outro pra cá. Falei pra vocês que eu ia trazer e eu trouxe. Peguei essa base aqui da Elia Girl, mas eu peguei da cor errada, gente. Já me falaram tão bem dessa base e ela é super baratinha e eu queria tanto testar. Só que depois que eu vi que a cor que eu peguei era porcelana. Então, ela ficou bem clara pra mim, sabe? Então, eu não sei se ela oxida. Eu vou testar depois e vou contar pra vocês se deu certo ou não. Além disso, eu peguei aqui mais uma outra base. Essa daqui é a Uniter, da Urban Decay, que eu já tinha uma, só que a minha cor 06, gente, ela fica levemente mais escura pra mim, mas eu consigo usar ela numa boa. Porém, eu queria ela numa tonalidade mais clara, então eu resolvi pegar a cor 4. Tem várias cores, sabe? Tem 4, 4,5, 4.25 e tal. E essa cor aqui ficou perfeita pra mim. Inclusive, já usei em vídeo testando ela. Amei e durou, assim, tipo, a noite inteira e o dia inteiro, ao pé da letra falando, porque eu fiquei mais 24 horas. Essa maquiagem tá caro usando essa base e ela durou, gente. E ela durou. Peguei essa super novidade da Too Faced porque eu não aguentei, que é a bruma deles, a fixadora. Só que essa daqui, gente, ela é aquela de unicórnio, que quando você aplica e ela seca, ela começa a ficar meio perolada. Tá molhada ainda, então ainda não tá dando pra ver, mas já já ela seca. Eu vou ver se a câmera capta, sabe? Que ela fica meio unicórnio, assim. Vou espirrar no rosto, capaz de dar pra vocês verem. É uma coisa meio perolada. Tem gente que não gosta, mas já falei pra vocês que por mim, eu brilharia o corpo inteiro. Então, tamo junto, Too Faced. Eu vou tentar deixar os preços aqui embaixo, gente, que eu sei que aqui no Brasil não dá pra acessar o site da Ulta, então eu vou tentar deixar aqui na descrição. Não vou falar aqui no vídeo porque eu não lembro de cabeça, mas vou tentar deixar tudo aqui na descrição pra vocês conferirem, tá? Não vou deixar link porque, como eu falei, não dá pra entrar. E eu trouxe tudo também sem embalagem por causa da alfândega, tá? Que graças a Deus, dessa vez eu não fui parada. Olha essa novidade aqui, bafônica, da Smashbox. Tem uma linha inteira, assim, sabe? Essa aqui eu já usei em vídeo pra vocês também, então já tá usadinha, eu usei mesmo, eu queria trazer as coisas usadas. E esse iluminador é simplesmente maravilhoso. É a linha da Smashbox feita pela Vlada. Confesso pra vocês que eu não conheço ela, mas eu vi que ela também é uma influenciadora digital, sabe? Tem Instagram, tudo. Então esse iluminador, ele não é daqueles que brilham, assim, pá, na hora. Mas o brilho dele é lindo, lindo. E ó, já secou aqui, acho que vocês já estão vendo pelo lado, né? E na minha cara também já tá dando pra ver. os reflexos aos lados da bruma, né? Então, dessa linha da Smashbox eu não comprei tudo porque ela era mega cara, gente. Esse daqui mesmo, acho que eu paguei, acho que foi uns 40 dólares nele, tava bem caro mesmo. E aí eu peguei isso só e peguei esse coisiquinho desse tamanhico aqui que chama Petal Metal Shimmer Drops, que são gotas de metal, sabe? Tem que agitar antes de usar porque é uma aguinha misturada com brilho, sabe? Aí você tira aqui o produto com conta-gota e aí, tipo, ele não tem cor, gente. Ele é basicamente só brilho, sabe? Por isso que eu tô aplicando até por cima do batom aqui que eu tinha feito swatch no vídeo anterior. Ó, quando você espalha, não aparece a cor, só aparece o brilho dele. É um brilho, assim, incrível. Espero que a câmera esteja captando porque é muito lindo mesmo. E dá pra você usar em tudo, assim. Pra usar mais como iluminador, pra dar uma reforçadinha, pra dar um glow a mais, gente, do jeito que você quiser. Então, eu acabei pegando. O nome da cor é Gold Glitz. E também não foi barato. Esse trocinho desse tamuico aqui, acho que foi 24 dólares. Esse aqui eu lembro porque eu achei cara pra caramba. Mas eu aproveitei, gente, que como eu não tava pagando mesmo, eu peguei e foi os produtos caros mesmo, né? Porque os baratinhos a gente compra, né? Tanto que eu peguei uma sombra, dessas daqui da Estila, que eu só tinha uma. E aí, eu acabei pegando outra, porque essas sombras também são carésimas. São 24 dólares. A cor que eu queria mesmo não tinha, mas eu peguei essa aqui, Gypsy, que também é nessa onda aqui do holográfico, sabe? Que é bem linda. Então, eu acabei optando por ela. E peguei, como eu disse pra vocês, porque era caro. Eu fui nos produtinhos caros mesmo. Peguei também, gente, o corretivo. All Nighter, da Herbody Cake. Eu era louca pra testar. Nunca comprei, também, pelo precinho dele. 29 dólares. Não é muito diferente do corretivo da Tarte. Como eu não vi reviews, assim, uau, meu Deus, dele. Eu acabei não comprando, mas dessa vez eu comprei pra testar. E a única vez que eu usei, eu amei. Mas eu vou deixar pra falar depois pra vocês, tá? Aí, eu peguei um batom, dessa marca Storybook Cosmetics, sabe? Que não é uma marca muito barata. A paleta de sombra deles era mais 50 dólares. Então, eu não tive coragem de comprar, mas eu comprei o batom pra testar. Que também não era muito barato, eu não lembro o preço, mas eu deixo aqui na descrição. Eu peguei esta cor aqui, que é a Romance. Que é bem bonita, por sinal, um nudezinho. E eu vou testar a marca, porque eu não conhecia, né? E peguei também, gente, glitters. Eu tô a psicopata do glitter. Tanto que eu peguei glitter que eu já tinha. Ah, louca, né? Peguei dois glitters da NYX. Esse aqui é a cor 03, e essa daqui é a cor 20, que eu já tinha. Um é um pigmento, assim, mais metalizado, sabe? E o outro, ele é um mais holográfico, assim. Eu peguei em MAC, gente, porque a outra vende MAC. Então, ela lançou uns glitters novos, assim. Só que eu acho os glitters da MAC muito grossos, sabe? Eu achei que fosse mais fininho, mas ele é bem focado. Não testei ainda, mas ele também é bem holográfico. Essa daqui é a cor Lavander Hologram, que eles são holográficos. Se eu não me engano, é Galacty o nome da linha? Eu não tenho certeza, mas eu deixo escrito aqui ou na descrição pra vocês, tá? E tem mais um glitter que eu esqueci de mostrar, que é a cor 03, que ele também, ele é... Gente, ele é como se fosse um... Ele é quase preto, mas ele também tem uns brilhos, assim, mais holográficos nele, sabe? Peguei uma paleta da Morphe, dessas, assim, menorzinhas, sabe? Porque todas as minhas paletas da Morphe, elas são daquelas grandalhonas. Na verdade, a que eu queria era a 25B, só que eu ainda achei ela grande, principalmente pra eu trazer, porque eu sabia que não ia dar tempo de eu gravar vídeo. Então, eu acabei optando pela 9C, que é essa daqui, que eu também mostrei no vídeo que eu tava maquiando pra vir pra cá, sabe? Mas me arrependi, porque eu queria ter comprado a maior mesmo, mas essa paletinha é ótima. Vou falar mais dela pra vocês posteriormente. A embalagem, assim, ela é mais chiquezinha, sabe? E ela vem com espelho também. Além dessa paleta, eu peguei essa daqui também, vem da Maybelline, que é um lançamento, gente. E essa daqui da Maybelline, o nome dela é Limonade Crazy. Olha, que vem todas essas cores lindíssimas aqui. Eu não sei como eu vou fazer pra testar tanta paleta, mas eu vou testar. Aí, gente, eu peguei mais paletinhas dessas daqui da Wet n Wild, sabe? Que tem vários tipos. Então, essas daqui eu não peguei exatamente pra mim. Acho que eu vou até dar pras amigas, sabe? Porque eu nem vou ter tempo de usar aqui, porque tem muitas paletas que eu preciso testar. E aí, qualquer coisa, eu compro outras pra mim quando eu voltar. Essa daqui é a Not A Basic Peach, o nome dela. Essa daqui é a Comfort Zone. Duas Comfort Zone. Então, tem duas iguais que vão pras amigas. Eu peguei também, gente, uma coisa que eu estava querendo há muito tempo e também não comprava por causa do preço, que é este pincel maravilhoso da MAC, ou MAC, como vocês preferirem. Esse daqui é o 1.405. Eu já tenho ele na versão pequenininha, né? Que vem da versão do cabo curto, que veio naquele kit de final de ano, lembra? Junto com o iluminador. Pois é, eu falei pra vocês que eu queria muito grande. Então, eu aproveitei a oportunidade e peguei também. E amei! Peguei outra vez a esponjinha de diamante da Real Techniques. Gente, essa é a terceira que eu compro, só que essa daqui é da linha Rose. Eu esqueci o nome da linha, como eu disse, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, que é a mesma linha, o mesmo nome dos pincéis, que essa daqui já é rosadinha, sabe? As que eu comprei eram branquinha com cinza. Então, eu não sei se é edição limitada, mas eu peguei as duas que eu comprei e saiu, assim, a pontinha. Uma foi sem querer na hora que eu tava lavando e a outra eu não vi quando saiu. Essa daqui eu vou tentar tomar um pouco mais de cuidado, mas é a última que eu compro. Se ela estragar, eu não compro outra. Tem um lançamento da Maybelline, gente, que esse daqui eu ainda não testei, que chama Piton, que é Metallic Lip Kit, é um kit de batom metálico, entendeu? Tem várias cores, mas eu só peguei duas. Elas vêm assim, ó, em formato de paletinha e de um lado é um batom normal e de outro é o metálico pra você aplicar por cima e fazer esse efeito aqui, ó, que vem aqui na capinha, sabe? Esse daqui é a cor 25 Valente. Acho que é isso que eu tô lendo de ponta cabeça, gente. E esse daqui é a cor 05 que é a Passionate. Eu não vou fazer swatch agora, mas eu vou usar aqui... Deixa eu passar só um pouquinho desse brilhinho aqui. Ah, louca, né? Nossa, que lindo. Depois eu testo mais. Faço um vídeo testando novos produtos e conto pra vocês, sabe? Aí eu peguei, gente, uma paleta bafônica, bafônica, da Lime Crime, que essa aqui era carésima e eu também não tive coragem de comprar, sabe? Eu nunca testei, na verdade, paletas da Lime Crime. Essa daqui é a da Lime Crime, é a Venus XL, né? Que é a tamanho GG, que vem todas essas cores aqui de sombras, que eu já meti o meu dedinho pra ela parecer usada, então as cores estão até meio manchadinhas, mas me digam nos comentários se vocês quiserem. Eu gravo vídeo resenha contando tudo o que eu achei sobre essa paleta e sobre as sombras da Lime Crime que eu nunca tinha experimentado e vou experimentar agora, gente. Ela é um chumba, essa paleta. Se vocês não me pedirem resenha, talvez eu mande ela de volta para os Estados Unidos e deixo pra testar só quando eu voltar, porque eu tenho muitas paletas pra testar aqui no Brasil, gente. E aí, gente, eu peguei mais uma cola du pra trazer reserva, porque a minha tava no fim e peguei um batom dessa marca Flower, que eu não conheço, quer dizer, eu já conhecia, já tinha visto várias vezes essa marca Flower, mas nunca tinha comprado nenhum produtinho dela, resolvi comprar um batom só pra testar. E essa cor que eu peguei aqui é a cor Rosewood, que é como se fosse uma madeira rosada, que eu vou colocar aqui pra vocês verem a cor, olha. Mas eu não usei ainda, gente. Como eu disse, eu vou usar e depois eu conto pra vocês. peguei um corretivo também da Catrice, porque eu queria muito testar mais produtinhos da Catrice. No site da Ulta eu vi que tem base, tem um monte de coisa, mas infelizmente lá na loja física não tinha. Então eu peguei só o corretivo pra eu testar. E na Ulta, gente, foi só isso que eu comprei, mas ainda assim, por ser mês de aniversário, vieram várias lembrancinhas assim pra mim, sabe? Por eu ter comprado a base, o corretivo da Urban Decay, veio um mini all-nighter, que é ótimo assim pra viagem, de presente. Veio... Veio tudo na caixinha, viu, gente? Aqui eu tirei pra poder trazer. Veio uma mini máscara, que é a Trouble Maker, da Urban Decay, que é essa daqui que eu também vou testar. A Smashbox, acho que pela compra que eu fiz, né, do iluminador e tal, eles me mandaram essa máscara aqui, que é a Super Fun, que essa daqui eu também testei. Passei várias camadas e ela não manchou pra ver. Ela manchou só um pouquinho na hora que eu apliquei a Bruma, mas depois eu limpei e não manchou mais nada de um dia pro outro dia. A X-Seido, aí eu comprei um... Eu comprei um protetor solar da X-Seido, gente, que eu esqueci de trazer pra mostrar aqui no vídeo. Tá lá embaixo, mas eu mostro em outro vídeo pra vocês, tá? É um spray, assim, mas como eu comprei, eles me mandaram um sérum também, pequenininho, pra eu testar de presente, eles deram. E a Ulta, por também ser mês de aniversário, além dos descontos, dos bônus e tudo, eles ainda me deram mais uma miniatura desse blush aqui, o Orgasm, da Nars, ó, que eu já tinha. Então eu vou passar pra outra pessoa. Então eles me deram mais um. Então na Ulta foi tudo isso aqui que eu comprei. E aí tem mais aqui algumas coisinhas que eu comprei a parte, que eu comprei em outras lojas, mas são pouquinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês. uma bela é essa esponjinha 3D aqui da Sigma, olha, que eu sempre fui louca pra testar, ficou um tempão esgotada, sabe? E aí quando eu vi que ficou disponível no site da Sigma, eu comprei correndo pra testar, então não testei ainda porque eu queria mostrar pra vocês limpinha, sabe? Eu não sabia se a cor ia ser mantida depois que lavasse, mas agora eu vou testar e vou contar pra vocês. Aí eu fui comprar algumas coisinhas no site da Camera Red Cosmetics, que é um site lá dos Estados Unidos pra minha amiga, e eu vi esse produtinho, gente, que eu nunca tinha visto na vida. E aí, acho que foi cola da Benay que eu fui comprar, e aí quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, eu preciso testar isso aqui. Ele foi baratinho, acho que foi 6 dólares cada um. Isso aqui ele fala que é um pó metálico, sabe? Mas ele é gigante, gente, vem 28 gramas aqui, 28 gramas, tipo, quase a mesma quantidade que vem numa base. e eu peguei duas cores, porque eu tava em dúvida em qual pegar, que eu queria testar, e na dúvida eu peguei as duas. Uma é a Rosi Gold, essa daqui, e a outra cor Lavander. E, gente, esse pó serve pra tudo, serve pra você usar como pigmento, serve pra você usar no corpo, sabe? Aquelas pessoas que fazem, tipo, estatumana na rua, que se metalizam toda. Então, diz que é esse tipo de pó que elas usam, ó, onde eu já tô fazendo swatch, gente, e é lindo, dá pra usar como você quiser, é um pó metálico. Essa aqui é a cor Lavander, desculpa, gente, essa daqui é a Rosi Gold, tá? Essa que eu mostrei, e essa daqui que eu vou colocar agora que é a Lavander, aqui, que é essa daqui. Linda, 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 linda. Tinha várias cores, mas eu peguei essas duas aqui, ó, e vem muita coisa aqui no pote, ele é exatamente, tipo, pote é transparente, gente, é exatamente esse metalizado que vocês estão vendo, aqui na embalagem. Lindo de morrer. Então, gravarei vídeos posteriormente, gente, e usarei pra contar pra vocês. E essas foram as comprinhas que eu fiz antes de vir pra cá. Me contem nos comentários o que vocês querem de resenha, o que vocês não querem, porque o que vocês não quiserem, eu já mando de volta pelo marido aqui, porque diminui o meu volume, tá, gente? Deixa aqui o seu joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer. Me sigam também, gente, nas redes sociais, que eu tô sempre mostrando, e postando essas novidades lá pra vocês. Ando um pouquinho atrasada lá no Instagram por causa da correria da viagem, mas agora eu cheguei e vou começar a postar tudo pra vocês. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!